Ding dong bell, ding dong bell Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim Dexinsta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like Comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto E um pouco chocada, pois estava passando em frente a um Starbucks Quando me deparei com um cardápio de Natal Como assim já é Natal? Oh, 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 gente, eu tô chocada Esse ano não passou, ele voou, ele foi jatinho assim Se foi em 2022 Não, calma, calma que não se foi não, porque tem muito, 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 muito vídeo ainda em dezembro Especiais de Natal O melhor versus pior panetone que a gente ama Provando panetones diversos e super criativos Mas hoje, eu estou aqui sem mais delongas Para provar o cardápio do Starbucks de Natal Pois confesso que fiquei muito curiosa Eu amo coisas temáticas, assim, sabe? Quando faço, por exemplo, Halloween Eles fazem coisa de abóbora Eu acho isso o máximo E eu aproveitei, já estava passando lá E peguei todo o cardápio As novas bebidas As bebidas temáticas de Natal Que no caso são de cinnamon Sabe aquela bolinha assim? Essa aqui, ó E aí tem um lá que é gelo triturado Tem um outro que é batido Tem um outro que é quente Enfim Comprei todos E agora vamos provar juntinhos Mas antes, não esquece de dar aquela moral Para a gata, né? Que assim, é muito youtuber A pessoa estar passando na frente da loja Já pensar numa ideia de vídeo Já comprar um negócio Já chegar em casa e gravar para vocês Então agora, oficialmente Entramos no nosso especial de Natal, né? Então, antes de tudo Não esquece de deixar seu like Comentar quais os vídeos de Natal Que vocês querem ver aqui no canal E de se inscrever neste canal maravilhoso Que estamos tendo 5 vídeos por semana Estou gravando muito para vocês Por isso que a minha cabeça Ficou o tempo inteiro Enfim, vamos lá que eu estou curiosa Olha, gata, dedicada, tá? Que eu enxambrei até um cenário de Natal aqui Do nada, né? Estava passando no Starbucks E de repente eu tenho até um cenário de Natal Para provar o cardápio do Starbucks Mas, enfim Vou mostrar para vocês, ó Tem o Finamon Latte Que a menina me explicou lá Que esse aqui é com cubos de gelo Ele é tipo um gelo trituradinho Aí tem este rosinha Bonitinho que a gente ama O rosa Que é o Frappuccino Morango Moca Tem até uma coberturinha aqui Ansiosa, tá? Aí temos o Cinnamon Latte Que é o quente E olha que linda a embalagem dele Ai, eu acho tão fofinho o Natal E tem também esse Frappuccino Cinnamon Que no caso um é com o cubo de gelo Pedra de gelo, gelo triturado E o outro é cremoso Ele é tipo mais creme Ou seja, o gelo é batido Entenderam? Ela me explicou lá na hora Achei interessante E pedi todos Inclusive eu pedi Eu falei Que que é a que tem de cardápio de Natal? Aí a menina Ah, tem esse, esse e esse Eu falei Eu quero todos Ela Oi? Eu falei Eu quero todos Ela Todos? É todos Porque eu gravo para o meu canal Eu sou dedicada Para todos os meus inscritos Assistirem e saberem qual Do cardápio de Natal Eles devem provar Tô certa? Óbvio Então vamos lá Qual será a ordem Que vai me dar menos dor de barriga? Todos os gelados e depois o quente Ou o quente e depois todos os gelados? Porque acho que o negócio ali é certo Só, né? Não sei qual é a ordem melhor Mas eu tô muito curiosa Quero provar esses dois aqui antes Que é o gelinho triturado E o cremoso Ó, dá pra perceber, né? Vocês tão vendo aqui o gelinho triturado? Ele deve ser um pouquinho mais aguado, talvez E esse aqui ele é bem mais cremoso Ó Ele é totalmente cremoso Delícia Amo Então eu vou começar nesse aqui No Cinnamon Latidose Derrubei Olha que bom Essa estratégia Adorei esse meu cenário Vocês não tão vendo que tá sujo Mas tá tudo sujo aqui Porque eu derrubei Adorei Vou deixar esse cenário pra sempre Bem, né? Fingindo costume Enfim Bora Nossa Nossa É muito Você sabe o que é cinnamon, né? Aquela coisinha que faz assim Já pedi pro editor botar a imagem Editor põe de novo pra gente Bem aqui, ó Estampado na minha cara Um, dois, três e Cinnamon Isso É o gosto perfeito Que na realidade é muita canela Né? Ele é canela e açúcar em cima Realmente Açúcar já temos no Starbucks Bota muito canela Que eu amo Inclusive tem a canelinha aqui em cima Não sei se vocês estão Eu tô derrubando No apartamento inteiro Enfim Muito bom Bem doce E tem aquele gostinho final De muita canela Quem não gosta de canela Nem pense em provar Porque é canela Canela rodo Hum Nossa Tem muita diferença os dois Eu achei que era só o fato Esse é muito mais cremoso Ele é tipo um milkshake Ele é tipo, sei lá Como se tivesse batido sorvete Assim, sabe? Super, hiper, mega, big e cremoso Hum Hum Eu que gosto muito mais Das coisas doces Esse aqui Nossa senhora Que delícia Bom demais Nossa Hum Eu acho que virou O meu preferido do Starbucks, tá? Esse aqui Que ele é cremoso Geladinho Hoje tá um calor aqui Tudo pra mim Realmente gostei muito Esse aqui eu achei ele Com mais gosto de água mesmo Assim Então já saibam Quando vocês forem pedir Pede o batido Que aí ele é um sorvetinho Hum Parece um milkshake De verdade Ó, percebe-se que ele é bem cremosinho Conseguem ver? Ou tô fazendo em vão Nossa, eu gostei muito Agora Vou continuar nos geladinhos, né? Vou nesse morango Frappuccino morango Moca É isso? Morango Moca Frappuccino Ó, tá aqui ó O cardápio de Natal Com sabor de especiarias Realmente Muito sabor de especiarias Natal E nostalgia Experimente a novidade Holiday Cinnamon Que no caso é esse Que provamos Eu só Não falei o Holiday Mas é que não tava escrito aqui Agora falei Então agora vamos no Morango Moca Gente Eu ia falar É de morango Mas eu tô sentindo Sabor de chocolate Por quê? Tem chocolate embaixo Eu vou mexer um pouquinho Sou do contra Nossa senhora Muito, muito, muito bom Esse aqui é tão cremoso Quanto este Realmente parece um milkshake Nossa, eu tô impressionada Nossa, muito bom Quem gosta de coisa de morango Aposta aqui 100% Que é maravilhoso E ainda tem esse gostinho De chocolate no final Assim Nossa, achei muito bom Muito, muito, muito bom O cardápio de Natal Está mais do que aprovado, tá? E os três que eu provei Até agora Eu amei Olha que bonitinho Que tá a sua tela agora Ai, deixa eu mostrar Tem a Carol Noel aqui Ai, que bonitinho Sou eu Minha tia Rosa O lá descontado Que fez pra mim É que vai ficar Fazendo parte Do meu cenário Tô me achando No cenário de Natal Que eu improvisei Vou preparar um cenáriozão Só pra ficar aqui Me achando Vamos agora Para o latte Que é o cinnamon latte Talvez eu vou dar uma respirada Aqui Porque eu tô congelada Aqui dentro E aí tenho medo Do que pode acontecer Aqui nessa explosão, né? Voltem Vai dar tudo certo Olha a embalagem Que fofa Ai, eu tô achando tudo Muito fofo nesse vídeo Enfim Agora eu vou provar O latte Pra quem não sabe O latte é o quente Do Starbucks O frappuccino é o gelado O latte é o quente Tem muita canela aqui Que eu observo Vocês não estão enxergando Mas eu estou E se eu virar Você já sabe o que vai acontecer, né? Eu ia virar Pensei na possibilidade Hum... Bom também Bastante canela Olha, pela primeira vez Na minha vida Eu preferi O frappuccino Do que o latte Absolutamente Todos os Starbucks Eu sempre peço o latte Porque eu sempre prefiro o latte Acho ele mais docinho Mais aconchegante Assim, sabe? Eu não sei se é o calor Que você tá fazendo aqui hoje Mas Eu amei os frappuccinos Eu achei eles muito mais saborosos O latte é mais Leite Assim, sabe? O leite com um saborzinho E aí tem um canela Uou Mas esses aqui Nossa senhora Hum... É bom Por exemplo Se eu estivesse em Nova York Se você aí Estiver me assistindo de Nova York Que está nevando Vai no latte Mas Se assim como eu Somos meros mortais brasileiros Aqui mesmo Neste calor Os frappuccinos Me encantaram Realmente Amei Demais 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 Tá de parabéns Viu? Starbucks Podia me patrocinar Inclusive Que eu tô aqui, né? Passando em frente a vocês E comprando minhas coisas Me patrocina Eu nunca te pedi nada Mas enfim Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Começamos a nossa temporada de Natal Então não esquece de comentar muito Quais os alimentos Quais as marcas Quais os cardápios de Natal Que vocês querem que eu prove Comentem aqui Que eu vou estar ligadinha Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau